Olha só que maravilha! Aqui o vento está muito forte. César Teles Viaje 1, esse é o nome do canal. É isso aí meus amigos. Sempre eu falo, é uma grande satisfação estar mostrando para vocês esses lugares lindos e maravilhosos. O destino de hoje fica novamente aqui no Ipumazagão. Eu estou aqui no Balneário Ujou. Sempre começo aqui no Balneário Ujou, que é o primeiro quando você vem da cidade de Itapipoca para aquele é o primeiro. Aí tem o segundo lá, que é o do Gegê. Já já eu vou para lá. Já fiz vários outros vídeos aqui, né? E aí vim de novo para mostrar novamente que eu gosto muito daqui. Gosto de estar mostrando sempre esses pontos turísticos aqui da cidade. Vamos dar uma olhadazinha aí nessa maravilha, né? Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se você se inscreveu, peço que ative todos os sininho de notificações, compartilhe esse vídeo. Dá um likezão aí para ajudar. Bora lá ver essa maravilha aqui de natureza. Olha só que maravilha. Aqui o vento, ele está muito forte. E é sempre ventilado. Cheguei aqui e desde quando eu cheguei aqui é assim, direto. O senhor aqui que trabalha falou que aqui é o dia todo dessa forma aqui. Eu vou... Estou dando 360 graus aqui. Vou dar um giro aqui, ó. Para vocês verem. Aqui é o Balneário, né? É como funciona sexta, sábado e domingo e aos feriados. Hoje, como estou no meio da semana, a movimentação não tem devido que funciona sexta, sábado e domingo, né? Olha só que maravilha. Da outra vez que eu vim, se você tiver visto aí o vídeo, aquela serra ali tem uma história, né? Uma história ali de... Uma história que tem um acontecimento uma vez por ano, né? Que abre lá uma porta e... Segundo o que a senhora passou para mim, é algo paranormal, né? É uma serra encantada. Lá tem uma porta com muita gente, né? Rica dentro, ouro, essas coisas. Segundo a nativa que contou, né? Contou aqui, uma nativa com a senhora. Bom, se você quiser dar uma olhadazinha e ver lá nos vídeos, convido você a ver os vídeos do canal. Ali é onde foi restaurado, né? Aliás, foi feita novamente a Praça Nova, naquela igrejinha lá, que é do outro lado aqui do açude. Já, já eu vou lá mostrar para vocês como é que ficou. É um ponto turístico. Aqui tudo é ponto turístico. Então, está aí. Novamente lá o balneário, né? Balneário aí do GG. Já foi lá outra vez também. Estou indo lá agora, mostrar um pouco como que está... Como que está lá, né? Nos dias de hoje. Todos os finais de semana, aqui recebe muita gente, devido a esse açude maravilhoso, né? A água aqui, ó, ela é geladinha. Vou até pegar nela aqui, para você ver. Água geladinha, o banho muito bom. Conheço esse açude aqui desde muitos anos, desde menino eu conheço esse açude. De vez em quando estou vindo aqui. É um lugar que tem muita história. Tem fazendas para lá, ó. Tem fazendas para lá. Também tem acontecimentos de outra fazenda antiga que teve, né? Eu também mostrei lá. O acontecimento que teve lá de uma tragédia que teve. Que um neto, né? Matou o vô. A fazenda lá era um pessoal muito rico. E lá hoje em dia tudo é abandonado. Mas tudo isso aí são coisas passadas. E passaram para mim, né? São segundas informações dos moradores nativos. Agora, vou mostrar mais outro lado aqui para vocês. Vem aqui do outro lado. Você vê ali, ó. Tem uns quiosques. Do outro lado, ali é particular. Tem uns quiosques em lá. Creio que ali é nos fundos da fazenda, né? Serra muito linda. Dando aqui um giro. E aí a pessoa vem para cá, ó. Pode fazer. Ficar aqui, né? O espaço aqui é bem grande. Ficar à vontade. Aqui, ó. Vende tudo um pouco. Vende o peixe. Aqui, vende tudo um pouco, né? Você vê aí, ó. Muita mesa. Mais de semana aqui é lotação. Tem uns acontecimentos também aqui. Serestas. Algumas festas. Olha só que legal aqui esse espaço, ó. Aqui é a rosa do deserto. Linda, né? Você vê aqui a decoração. Que bonito. Olha só aqui, ó. Tudo é artesanato. Muito legal. Olha só. Ó, reciclagem. Que é reciclado, né? Aliás. As vasilhas. Reciclado. Reciclado, né? E colocado as plantas dentro. Fica muito legal. Olha só. Cheguei agora no segundo balneário. Que é o balneário. O GG. É... Então, você vê aí, ó. Tá super tranquilo. Tem algumas pessoas aqui, né? Tem algumas pessoas lá. Aqui é o movimento. Que nem eu falei. Igualmente, é... É... Do outro lado, né? Lá do jogo. Ele falou... No jogo, é... Os dias são... São sexta, sábado e domingo e feriado. Aqui não. Aqui é diferente. Abre todos os dias. Se você quiser vir se deliciar aí. De um almoço. Aqui vende o peixe. Aqui vende a galinha. Vende muita coisa, né? Dando um giro aqui. 360 graus. Então, aquela coisa. Cada espaço no seu particular, né? Cada um tem seu... Seu particular aqui. Eu vou mostrar aqui um pouquinho a vocês também. Aqui tem piscinas, né? Além dos passeios que... Que tem aqui. Ele faz uns passeiozinhos com caiaque, né? Aluga o caiaque. Eu vou já mostrar lá. Pra você ver como é legal. Vai aqui do outro lado. Tem bastante espaço também. O outro lá é um pouco maior. Isso aqui é bem menor do que o outro. Mas a água tá aí, ó. A água, ela vem até aqui. Os caiaques. Aí você vê também aqui os patinhos, ó. Tudo isso aí é só alugado. Tem um pequeno barco ali. Você vê aí que é uma maravilha, né? Então, o lado do GG é desse lado. O de lá é o do Jô. Olha lá. Eu tava lá. Eu tava filmando de lá. Mostrei aqui. E agora eu tô mostrando aqui pra lá. E vou já subir lá na partezinha lá da igreja, né? Que renovaram lá. Praça ficou bonita. Eu quero ver lá. Eu tinha prometido que a próxima vez que eu viesse, eu ia mostrar como que tava lá. Quando eu vi a primeira vez, tava em construção. Aí eu quero subir lá agora pra ver como ficou, né? Mostrar lá pra vocês. Já, já. É facinho pra você chegar aqui. Você vindo de Itapipoca. Você tem a entrada que vem puim pu. Então, é só pista. Todos esses balneários aqui são pista, né? Tem as placas e indicadoras. Então, é muito fácil pra você chegar aqui. E é pertinho. Vem aqui na área da piscina. Aqui, a pessoa vem, né? Toma aquele banho. Espaço aqui é muito bom. Aqui você paga só uma taxazinha pra poder ficar aqui na piscina, né? Você passa e fica até o dia todo se quiser. Aí é uma pequena taxa de R$10, né? Você vê aí, ó. Que maravilha. Além do açude, né? Que fica lá. Você pode se desfrutar aqui da piscina. É maravilha aqui, ó. Pra você ver como é pista aí, ó. Tem pista até aqui, ó. Chegou aqui já é o balneário. Você vê que maravilha, né? O balneário já fica aqui. Balneário aí, o GG. Agora eu vou subir no alto do Santo Antônio, né? Santo Antônio. Lá naquela igrejinha. Vou subir lá agora pra mostrar a vocês como que ficou lá, né? Eu tinha prometido, então. Vou lá. É bem aí. Um pouco e meio alto, mas dá certo. Eu mostrei daqui de baixo pra lá. Agora eu vou mostrar lá de cima pra baixo como que é. Como é bonito, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos conferir. Cheguei no alto do Santo Antônio. Olha aí, ó. Tem uma subidazinha até boa pra subir aqui. É bem alto. Olha lá o açude. Coisa linda, né? Olha o açude do empurro. Vou mostrar mais ainda aqui pra vocês. Girando aqui, ó. Tá aqui, ó. Onde foi renovada aqui essa praça. Aliás, foi feita, né? Foi desmanchado parte velha e foi feito e ficou muito bonito aqui. Olha só como ficou legal, né? Eu fiquei de vir mostrar e tô aqui. Tem esse calçadão aqui, ó. Que não tinha antes. Não tinha nada disso aqui, né? Só tinha só a parte aqui da igreja. Vou mostrar aqui um pouco por debaixo. Você vê que até carro aqui agora vem. Que dá um certo tipo de eco. Olha, isso aqui tudo era um alto, mas não tinha essa parte aqui. Tá todo nesse calçadão, né? Ficou muito bom. pra você ver. Ficou esse parquinho, né? Pra as crianças. Muito bom. Meus parabéns aí. Meus parabéns aí pra prefeitura. Fazendo aí a diferença, né? Pra as crianças brincar. E é isso aí. Tem até um quiosquezinho aqui que não tinha. Quiosquezinho aí pra comidas, né? Olha só. Mostrando aqui esse parquezinho. As crianças se divertirem, né? E a visão daqui de cima. Aqui dá pra ver até o outro açude que é o açude da rajada que fica lá, ó. Aquele último lá, ó. Açude da rajada. Mostrar também daqui. Vamos ver se eu mostrar ali de baixo. Os balneários, né? Que é a igreja. A igrejinha que fica. Quando eu mostrei lá dos balneários essa igrejinha que a gente vê pequenininha de longe, né? Mas quando você chega aqui é tudo diferente. Tá aí. Tô na parte tô na frente da igreja agora. Virar aqui ficou muito diferente isso aqui, ó. Se você ver o vídeo antes de ser o antes e esse aqui é o depois, né? Se você ver ele antes você vai ver a diferença como que era isso aqui. Não era nada desse jeito aqui, ó. Aqui do outro lado da igreja. Olha só. Maravilha. Esse banco cozinha aqui tinha nada disso. Então, o primeiro balneário quando eu vim de lá pra cá aquele lá o bar do GG do Jô. Pronto. Aquele lá é o balneário do Jô. É lá onde eu tava onde eu comecei aí o vídeo, né? reiniciei. Você vê que maravilha. Aí virando aqui, ó. Do outro lado é o que eu filmei aqui por segundo que foi o o bar do GG. Olha só. É o balneário GG, né? Balneário UGG. Então, tá aí. O bom é isso aí. Fazer os vídeos, né? Só que fazer os vídeos completos. Não por pedaço. Eu gosto de fazer assim, pessoal. É mostrar tudo. Tudo, tudo. Tô dando 360 graus aqui. Aqui a gente fica no pé da serra, né? Ó. Estamos em cima da serra. E quando a gente sobe aqui tem essa outra serra que a gente fica no pé dela. Então, tá aí. A maravilha de natureza. Mais um ponto turístico aqui da cidade de Itapipoca. Muito bom. Tive curiosidade de vir aqui mais um pouco perto da pedra pra ver a localidadezinha. O lugar, né? Onde fala que tem a janela. Você tá vendo aí aquele furinho lá, ó? Só que maravilha, né? Olha lá. Aquele buraquinho que tem lá no meio é como se fosse uma porta, né? E segundo aí o que a nativa falou que o tio dela todos os anos ele fala, né? Que todos os anos uma época aí eu não recordo não sei se é época de Natal ou alguma coisa eles fazem como se fosse um antigo é um lugar paranormal, né? Tem uma aparição aí como se por dentro dessa pedra tivesse como se fosse uma casa, né? E lá eles têm muito ouro tem muito muita comida, né? É assim um lugar muito bonito isso aí tudo é segundo as informações, né? É uma é uma história que vem creio que desde muitos anos desde muito tempo e o tio dessa senhora chegou a ver chegou a presenciar parece que isso aí só consegue ver eu acredito que seja à noite, né? Tipo 12 horas 12 horas da noite então tá aí foi contada essa história pela Nativa, né? Uma moradora daqui no outro vídeo aí tô mostrando mais de perto aqui pra vocês verem aquele buraco lá na pedra lá como se fosse lá ela disse que é no meio da pedra então acredito que seja lá eu vim aqui novamente pra mostrar nesse nesse vídeo também a história dessa fazenda aqui aqui era uma fazenda segundo as informações uma fazenda muito bonita uma casa também muito bonita você vê que é um casarão antigo e era de um homem muito importante daqui um homem muito rico e aí teve um acontecimento trágico aqui, né? eu falei no começo do vídeo que o neto dele matou ele, né? matou o vô dele que era o dono de tudo isso aqui e olha lá que é uma fazenda grande aqui, viu? fazenda muito grande olha só onde é que vai e teve esse acontecimento aí depois disso tá tudo abandonado aí casa se destruiu ficou dessa forma não mora mais ninguém acredito eu há muitos anos aqui disse que o negócio aqui foi muito sério talvez isso aqui a noite deve ser muito assustador ou até durante o dia negócio que é tudo fechado não tem como a gente entrar tinha que ter uma permissão pra entrar nisso aqui ó como é grande isso aqui é isso aí amigos do canal espero que vocês tenham gostado desse vídeo cumpri o que eu prometi no outro vídeo se vocês quiserem ver lá o outro vídeo vocês dão uma olhadazinha que é aqui em Pumazagão que eu já fiz uns dois uns três vídeos né? creio que uns três com esse aqui aí em meio dessa natureza dessa maravilha aqui eu tô me despedindo de vocês espero que vocês tenham gostado deixa um like o vídeo precisa de like compartilhamento pra que vocês venham incentivar cada vez fazer mais vídeos legais pra vocês até o próximo vídeo e valeu pessoal valeu